E tamo de volta com mais Total War Troy Menon, rei da Etiópia No episódio passado nós tínhamos subido até aqui, nós tínhamos arregaçado nossos inimigos, destruído toda a Esparta aqui né Acho que foi no episódio retrasado, mas tá valendo Nesse episódio a gente vai dar dando continuidade Nós fizemos o nosso stack aqui, quase full, do nosso exército aqui do... Eu não vou nem tentar ler o nome do meu personagem, Bakkenkonsu, sei lá o nome dele, do nosso arqueiro E temos o exército do Menon aqui, que eu vou tá marchando aqui pra baixo Pra Megara, Megaris, nessa região aqui, Salamina E vou tentar tomar Tebas, que é uma das regiões... Quer dizer, Peter Leon né, ali em cima Mas no caminho tá Tebas, que eu tenho que destruir Se eu não me engano na vitória bélica, tem Tebas, Ítaca e Knossos Esparta e Knossos já foram né, então tem Tebas e Ítaca Eu vou destruir os dois, Ítaca é cá pra cima, se eu não me engano É a terrinha do Ulisses, acho que eu vou subir aqui com o meu... Meu personagem daqui, dessa horda aqui Enquanto o Menon vem pra cá Se vocês ouvirem o barulho de fogos no fundo aí É que o Rio de Janeiro não é pra amadores tá Eu não sei se eu passo o turno ou se eu dou o upgrade aqui na minha tenda aqui Acho que eu vou dar o upgrade aqui, pra gente pegar um bônus maneiro de... De 10 de defesa, vamos lá E vamos passar o turno né Prece de Artemis atendida Eu não me lembro qual foi a prece de Artemis que eu fiz Menos custo de manutenção de infantaria Ah tá, mais dano de projétil, ok Adeus a Artemis tem esses bônus pra... Exército de longo alcance né Ah, vamos lá Vamos passar direto por aqui Eu não tô nem aí Ó o Ulisses aqui, mano Eu passo pelo... Olha esse... Olha esse... Isso aqui, galera Olha esse stack de fundeiros, cara Tá maluco Como é que pode? Vamos auto-resolver esse maluco aqui parado Tadinho Não esperava por mim, né, otário Aê Aê, aê, aê Jogar de Menon me faz pensar que... A próxima campanha com o Rizu Que eu tô pensando em fazer Ela vai ser muito fácil Nossa, olha quantos exércitos tem aqui, cara Tem um monte de exército aqui, cara Você tá louco? Esse cara tem uns gigantes aqui Ahn... Eu vou vazar daqui, é claro Ahn... Eu vou vazar daqui Eu vou vir pra Égio Que é essa cidade aqui E vou... Eu acho que eu vou tomar aquela aí em cima primeiro Ahn... Deixa eu ver se tem como construir alguma coisa aqui Eu queria muito construir isso aqui Mas eu preciso de três de... População da minha horda Minha horda tá nível baixo Ahn... Posso recrutar arqueiras, guerreiras de Artemis Não, não vão ser boas, não Acho que elas não vão ser boas, não Sinceramente Ahn... Talvez sejam Acho que não Porque Eu já tenho... Eu já tenho as unidades que prestam aqui Vamos fazer aqui o acampamento Não sei se eu... Não, não ganhei reposição adicional, não Ahn... Vamos... Vamos fazer uma emboscada Vai que alguém vem pra cá E a gente consegue emboscar eles Enquanto isso... Ahn... Deixa eu ver aqui na aba De acordos Ahn... Eu preciso fazer paz com alguém Pra não tretar eternamente Não tem como Não tem como fazer paz com ninguém Ahn... Aquiles, eu vou brigar com você Então não tem por que fazer paz Nem tem como, né A gente já tá tretando Vamos lá Lícia Ahn... Eu preciso de pedra Ou de dinheiro Os lícios precisam de madeira E se a gente fizesse uma permuta De dois mil de madeira Vamos lá Dois mil de madeira Por todo o seu ouro, meu amigo Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Duzentos e quarenta Duzentos e trinta Pronto Perfeito Perfeito Eu tô com quatrocentos de ouro agora Melhoria de horda Ahn... Agora eu posso melhorar a minha horda Ou eu posso construir o que eu queria Eu vou esperar um tempo Acho que não tem nem como, né Deixa eu ver Isso aqui é nível dois pra fazer Mais reposição Mais crescimento da horda Isso é muito melhor Vamos fazer isso aqui No próximo turno Próximo turno eu faço isso aqui Vamos lá Ahn... Eles querem meu dinheiro Esses caras aqui Eu não vou fazer acordo com vocês não, cara Eu vou acabar destruindo vocês Ahn... Falhou A tentativa de nos agourar aqui Do exército inimigo Ahn... Negará Talvez seja bom destruir essa cidade aqui Não tem ninguém Ahn... Vitória acirrada Eles tem gigantes aqui Muralha de Ajax Arqueiros Teucro Caramba, velho Ahn... Vamos fazer aqui uma... Um cerco bonitinho aqui Tem umas paradas aqui interessantes, mas... Ah, isso aqui só pode ser usado em povoado menor Que faz o pessoal sair Droga Vamos fazer um cerco aqui Que eles vão morrer de fome Eu não quero adentrar o território tebano E dos caras aqui E lutar contra todo mundo Ninguém nos atacou aqui Vamos atacar o... A cidade de Ergio aqui Ou a gente ataca aquela cidade pequena Não, jogo Ah, mano Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu acabei clicando errado Nossa, eu fui muito trouxa agora Vamos pegar esse bônus aqui O séquito do herói Depois a gente vai acabar pegando os outros bônus E a gente vai recuperar o que a gente gastou aqui de recurso Vamos lá Olha só Fomos atacados pelo Diomides Tem três exércitos do inimigo Três exércitos de Diomides Ahn... A gente dá uma surra nesses caras Vitória incontestável Deixa eu ver o campo de batalha Vamos lutar Eu não tenho medo, não Simboeiras Salva Vamos dar uma surra nos três exércitos do cara aqui A gente tem um bônus aqui Que é a caçada selvagem Que dá velocidade de investida pra gente Por causa da deusa Artemis A gente pode lutar com os caras aqui no meio do mato Aqui, ó E eles não vão conseguir acertar a gente com as pedras E vamos lá Vamos dar início à batalha bem aqui no mato Vamos mover nosso exército pra cá Os nossos inimigos vão ter que vir pra cima da gente Enquanto eu uso a carruagem aqui No meio do mapa aqui Vamos mover os centauros pra cá Pra dentro do mato aqui Deixa eu ver os centauros Eu não tinha visto eles antes Olha isso Eles tem um escudinho, ó Bem fraquinho, tá ligado? O centauro, ele não parece ser muito forte É que esses centauros são centauros batedores, né? A facção que tiver centauro forte Deve ser uma facção com unidades mais legais Mas essa daqui definitivamente é É basicona mesmo Eu quero mover a carruagem pra cá Mas eu não quero ficar agarrado Cara, eles não vieram pra cima não, é? Vamos ir pra cá, pro meio do mato Isso é um altar de algum deus? Parece um altar Tem uma esfinge aqui Interessante Os centauros eu poderia usar Pra fazer escaramuças aqui Será que eu consigo? Pegar um pessoal aqui Que tá sozinho Matar uns caras aqui Tem uns lanceiros aqui Se posicionando Será que eu consigo vir aqui E causar um estrago? Talvez eu nem consiga A carruagem talvez seja útil Mais pra frente Mas o resto Vamos bufar velocidade em todo mundo aqui Olha Já recua que deu merda Recua pra não tomar flechada aqui e morrer Nossa, ficamos presos aqui, cara Caramba Recua centaurada Recua centaurada Ah, eles jogam projéteis também Eles jogam Os machadinhos nos caras Eu pretendo usar velocidade de investida E velocidade normal Pra bufar a carruagem, né? As penalidades são ignoradas Quando a gente se bufa Isso é muito bom As carruagens vão ajudar a gente Ahn... Os caras não tão vindo pra cima, cara Então eu acho que eu vou iniciar a batalha aqui Eu vou fazer a luta nessa direção aqui Se eu conseguir tomar a colina Meio que ótimo pra mim, né? Será que eu consigo ficar aqui na colina? Ah, não vou conseguir ficar aqui na colina Deixa eu ver Acho que dá pra ficar mais ou menos aqui Se eu conseguir fazer isso GG Tô escondido no meio do mato aqui Deixa eu vir pra cá pra trás com centauros Dar aquela volta, né? Pra tentar pegar aquele exército ali Lança jovens Aquele pessoal ali A carruagem eu não vou conseguir passar por aqui Eu só não vou conseguir passar Deixa eu recuar pra cá com a carruagem Ou vir pra cá, né? Tomei que correr pra cá Com a nossa carruagem pesada Eu vou usar ela Do jeito certinho Mas não vou conseguir usar Do jeito que eu queria Ahn... Os caras já tão vindo pra cá Vão ficar reto aqui Ficar virado pra eles aqui Bota pra disparar em movimento aqui Opa Vamos atacar esses caras aqui Esses bodoqueiros Fundeiros aqui Já tem gente atirando aqui Quem vier vai só tomar flechada aqui Ah é, matamos aqui Esses caras aqui Com centauros Vamos matar aqueles outros ali Enquanto isso A gente traz a carruagem pra cá Bufa os caras aqui Com bônus de movimento Bota esses caras pra correr Vem pra cá Quebra outro Já quebra todo mundo aqui Maluco Aqui não vai ter Aqui não vai ter vez Os caras vão ter que fugir Botar esses gigantes aqui No meio do mato aqui E esses lanceiros aqui Pra gente poder segurar todo mundo Coloca todo mundo em guard mode Não quero ninguém correndo atrás De ninguém aqui Corre pra cá Carruagem vem pra cá Acho que carruagem não tem jeito né Vamos ter que atacar Vamos ter que vir aqui Com esses centauros aqui Com esses caras aqui Atacar o pessoal Gigante aqui Lanceiros aqui Gigantes ataca aqui Beleza Os caras estão chegando aqui A carruagem tá pegando geral aqui na porrada Vamos vir aqui com a nossa carruagem aqui Aqui no meio O Diomides e os caras Eles estão Perdendo feio aqui Vamos lá gigantes Porrada Vamos lá meter carruagem aqui Nos caras aqui Tem um gigante se curando ali Nossa deu uma travadinha aqui O Diomides ativou a Aristia Com a impressão minha Se sim Ele fez cagada aqui né Ativou uma habilidade Que não vai ajudar de nada ele Carruagem tentou pegar os gigantes Pelas costas Tá matando aqui Olha isso mano Gigante dando porrada na carruagem Vamos pegar aqui E Diomides vai morrer aqui Morreu Trouxa Trouxa Otário O cara morreu muito feio mano Ataca aqui com a carruagem Beleza Beleza Aqui a gente ganhou já Os guerreiros estão perdendo Mas a gente vai recuperar aqui Por que que eles estão perdendo aqui? Ah Era esses lanceirinhos aqui Fraquinhos Chargei aqui com a carruagem Matar essa vanguarda de gigantes aqui Vamos lá Ou não precisa Os gigantes são tão ignorantes Que a carruagem não mata eles Ah Ah é Botou pra correr Mas não matou Vamos vir aqui Esses arqueiros Atirem naquela direção ali Porque nas árvores Vocês não vão matar ninguém Nas árvores Vocês não vão matar ninguém Meus amigos Esses generais aqui Vindo pra cima Euryalo Os demais aqui não vão Conseguir causar estrago nenhum na gente Prendemos aqui os caras Lanceiros leves com a carruagem Beleza Ganhamos aqui Vem pra cá Vou mirar no Euryalo Os centauros estão bem ali no meio do mato Tancando tudo né Centauro é uma coisa Centauro é uma coisa incrível né Beleza Esse é o último dos generais Ele vai morrer Carruagem tá indo matar esses caras aqui GG maluco A batalha é nossa Ataca aí maluco Ataca aí o rei Ataca o general O nobre general do rei da Etiópia aí Trouxa Buffa todo mundo com velocidade Eu perdi bastante unidade dos campos elíseos Eu vou ter que Fazer essas unidades depois Se Se juntar pra eu recuperar mais né Acho que é pra isso que servem as unidades mortas vivas Não é pra gente Pê-las pro resto da vida né Aê Nossa que humilhação hein Que humilhação Diomides Ok Roubado do inimigo Olha lá Colar de harmonia O negócio é o seguinte Juntou dois exércitos aqui Deixa eu ver como é que A batalha agora não tá mais ao nosso favor Vamos largar esse circo aqui E vamos atacar os inimigos fora do circo né Ó Vamos pegar esse aqui E ele vai Ele vai receber um suportezinho De algumas unidades né Deixa eu ver Eu vou acabar com ele Vamos lá O problema é que a cidade Vai demorar mais um turno pra cair Mas é melhor a gente fazer isso Frio julgamento Eu preciso de almas né galera Preciso de almas pro meu exército Sem almas eu não dou Sem almas eu não dou um DPE Um dano bônus cara Deixa eu ver aqui Salamina Guarnição tá morta Ah A guarnição morreu toda na batalha Vamos pegar Espíritos para a pira Pra eu poder repor as unidades Pilei 10 povoados aqui A sombra do Olimpo Mas a ligeira Artemis Cujo pai a ouvia atentamente Alertou a Zeus Sobre os deuses Estrangeiros do rei Etíope Um vento Asiago Sopra do mar E aumenta a desconfiança das tropas Uma delegação dos soldados Reúne coragem E vem falar com você Estamos passando pelas terras Dos deuses olimpianos Mas continuamos a venerar Os deuses da nossa terra Não corremos Perigo dos soberanos do Olimpo Nos amaldiçoarem a morte Caso não demonstremos Temos obediência Olha Vamos respeitar os deuses Do Olimpo né Vamos lá Ah lá mano Ganhamos culto com vários deuses Eras Zeus Todo mundo Caramba Caramba Agora o jogo me manda Recrutar esses guerreiros Esses guerreiros Shirdana Beleza Ter 5 unidades Desses guerreiros Como que eu consigo Guerreiros Shirdana Eu preciso Da tecnologia De Susa Companheiros Titone Companheiro Titone É aqui embaixo Se eu não me engano É aqui É aqui embaixo Que são os guerreiros Mais fortes De espadachim Aparentemente Deixa eu ver Se eu subo Com esse exército Aqui Caramba Eu posso recrutar Coribantes Que são lobisomens Olha Talvez Talvez até Vale a pena Recrutar Não é Deixa eu pensar Só pode ter um Senão eu já metia Dois lobisomens Desse aqui no exército Peso pesado Especialista em ataque De flanco Dano perfurante Causa dano Acho que não Por enquanto não Quando eu terminar Isso aqui E eu pegar Os medii Eu já vou estar Safe De unidades Mais Unidades mitológicas Aqui não dá Para atacar ninguém Não dá para construir Nada Está tudo nível máximo Na minha horda Na minha facção Agora Agora é investir Na outra Aqui Vamos investir Nesse cara aqui Alcance do herói Munição do herói Munição Ele tem 66 Não precisa de munição Não Ele tem muita munição Experiência para unidades De projétil No exército do herói Tem muita coisa boa Tira o triplo Vamos pegar essa habilidade De dano A gente precisa de uma habilidade Que cause dano Nós definitivamente Precisamos de uma habilidade Boa Vamos destruir Aquela cidade ali Eu não quero perder Meu lanceiro Eu não quero perder Minha unidade De lanceiro Espiritual Aqui Eu vou perdê-lo De outro jeito Depois Eu vou sacrificar De alguma maneira E tal Vamos lutar E vamos lá Eu vou botar Esse cara Aqui perto E esses caras Aqui Esses lanceiros Aqui dos Elísios Eles são Só 5 Cara Olha isso Eu vou mandar Esses 5 Que isso aqui É ativado Pacto da punição Eles vão matar Esses caras Aqui E vão morrer É o que vai acontecer Enquanto isso A carruagem Eu vou mandar Pra cima Dos marinheiros De salamina Estamos chegando Aqui Nos caras Aqui Vai pegar Ou não vai Vai pegar Ou não vai Vai pegar Ou não vai Aqui Eu não preciso Me preocupar Não Os caras Vão matar Todo mundo Aqui Vamos lá Vamos atropelar Esses caras Aqui Com a nossa Carruagem Aí sim Lanceiro Não tem condição É Espadachim Não se defende De carruagem Pior coisa Que pode acontecer Com espadachim É carruagem Doido Olha que os caras Passaram aqui Já estão fugindo Aqui Trouxas Vamos avançar Devagar Aqui Pelas fileiras Inimigas Os meus Soldados Fantasmas Não morreram Cara Brincadeira Não foi Do jeito Que eu queria Não Vamos meter Flechada Aqui Será que eu consigo Meter flechada Naquele cara Lá Ou ele Tá mirando Em mim Eu acho Que ele Tá mirando Em mim Tenho quase Certeza Meu personagem Tá obstruído Ele não consegue Acertar Aquele cara Lá Daqui Da frente Dá Deixa eu Ver Eu acho Eu acho Que agora Vai Agora Dá pra Acertar Aquele cara Lá Vai Cara Pelo amor De Deus O cara O cara Tá obstruído Mano O que Que tá Obstruindo Você Vamos Ativar A habilidade Aqui Se esse Cara Conseguir Tancar Os 5 Eles Vão Morrer De qualquer De jeito Ah lá Derrubou No chão Mano Que personagem Forte Cara Vamos Disparar Saraivada De flechas Nesse Cara Aqui Ah lá O cara Correndo Meus Soldados Estão Morrendo Aqui Meus Soldados Espirituais Ah Droga Isso era Só uma guarnição Então não tem Por que Se estressar Matem Esse cara Aqui Só pra dizer Que matou A lava É bullying Galera Ah Matou GG Eu não Perdi Eu continuo Tendo 3 Aqui no meu Exército É brincadeira Vamos pegar Reagrupar Eu vou mandar Embora É claro Tchau E vou Recrutar Na próxima Oportunidade Que eu tiver Deixa eu ver Disparo Uma Saraivada Em uma área Dissipo Uma Saraivada Em uma área Como assim Alcance Olha Acho que o Alcance É melhor Não quero Não quero ter Que andar Até o inimigo Vamos recrutar Esse bicho Aqui Esse Coribantes É uma criatura Muito forte Cara Dano perfurante Ou a gente Ou a gente Recruta Os espartanos Tem uns personagens Aqui Que Vou te contar Coribante Vamos pegar Monstro Os espartanos São melhores Vamos pegar Os espartanos Deixar eles Na linha de frente Junto com as Minhas unidades Vamos dar Armadura Não tem como Droga Vamos ver o que a gente Pode construir aqui Com essa facção Com esse grupo Por enquanto Não dá pra fazer nada Eles tem que crescer A horda tem que crescer Vamos vir aqui Saquear madeira Ou ficar escondido Fazendo emboscada A gente não tem escolha Vamos ficar aqui We don't have a choice Derrotamos os caras aqui Vamos só passar o turno Agora né A gente tem que destruir Tebas Olha só Dinheiro por pedra Desses caras aqui Talvez seja uma boa Não é? Eles estão me dando Muito dinheiro Cara Vou aceitar Nireu Quero uma permuta Tá bom Perdi nível de culto Com era Não tem problema Já dá pra atacar Tebas? Vamos lá Tem um exército Grande É assim que eu gosto Mano Olha o exército De Tebas Galera Olha isso aqui Cara Olha os espartanos Cacete Vamos lá Mantenha o cerco Eles vão ter que atacar A gente no campo De batalha Eles não vão ter Escolha Deixa eu ver Se eu posso Atacar alguém Bem aqui Ah tem um exército Bem aqui Vamos ver O que eu posso fazer Posso dar upgrade Na horda Eu queria destruir Essa facção Aqui Vamos fazer um cerco Bonito aqui Eles vão ter que atacar A gente no campo De batalha Permuta inspirada Ultimato com ele Buscar acordo Vamos lá Vou ficar fazendo acordo Com algumas pessoas Que estão próximas Pra não ter que brigar Com elas E Nossa Olha esse buff aqui O tanto que o buff Desceu aqui Tá aqui embaixo A gente tem muito buff Muita Muita prece Pros deuses Deixa eu ver Efesto Prece Eu quero Eu quero bônus dele De armadura Que é esse bônus aqui Moral e resistência Projétil Isso aqui vai me ajudar Muito A lutar contra esses Inimigos que tem Escudo Cadê? Tem mais nada Pra resolver aqui não? Falta pouco Pra gente pegar O que a gente quer Aqui que é o bônus Da grande Etiópia Vamos lá Atacar a gente No campo de batalha Tá bom Ahn Assassino egípcio Deixa eu ver Nossa Tem uns machadeiros Renomados aqui Que vão dar trabalho Tem unidades Muito boas Do outro lado Que vão me dar trabalho De verdade O Cerbero Vai servir Pra atrasar eles Vamos lá Finalmente uma batalha Digna E vamos lá Vamos ir pra cima Dos caras Sem medo Vamos pegar Nossas carruagens Aqui Eu tenho uma carruagem Leve que atira E tem uma carruagem Pesada Que eu vou usar Pra atropelar Vamos ir Sem medo Pra cima dos caras Nossos arqueiros São muito melhores As unidades de elite Estão vindo aqui Olha isso Machadeiro renomado E mestre espadachim Meu amigo Ferrou Esses caras aqui Vão dar trabalho Pra gente Lanceiro de armadura Olha isso O bagulho é louco Beleza A gente tanca A gente tanca A gente tanca A gente aguenta A gente aguenta A gente é forte A gente dá conta Vamos pegar A carruagem aqui E vamos atropelar Os caras Na brincadeira Aqui Vamos lá Vamos pegar Esses lanças Jovens Esses carinhas Fraquíssimos Aqui Eu não vou nem Botar o cachorro Pra atacar O Cerbero Vamos lá Ataca aqui Pra cá Com a carruagem Pra não se ferrar Nossa Já ficou presa A carruagem Aí é foda Maluco Vem aqui Cachorro Vem você E você Pra cá Vamos jogar Vamos jogar Veneno ali Com o nosso Feiticeiro As carruagens Já estão agarradas Sério Já era carruagem Mano Vamos tentar sair Não dá pra sair Agarrou as duas carruagens Boa Conseguimos 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 Perdemos a carruagem leve Morreu Mas a gente conseguiu Sair aqui Ataca esses caras Aqui O Cerbero Tá comendo Rabo dos malucos Aqui Eu vou mandar Uns gigantes Pra cá Gigantes Vão sair Arregaçando Aqui Usei O bolo De moral Aqui Errado Não era Pra ter feito Isso Esses caras Aqui Vem pra cá Pra trás Você vem Pra cá Você ataca Aqui Sem medo Eu fiz Unidades Minhas Voltarem Sem querer Aqui Vamos Duelar Com esse Cara Aqui Duel Aqui É Verdade Nossa Eu perdi Carruagem Sem querer Mano Vamos Tacar Fogo Aqui Taquei Fogo Aqui Ataca Aqui Com o Gigante Dá Regen Nos Cerberos Boa Matamos Um Herói Inimigo Aqui O Cerbero Tá Tancando Aqui O Cachorro Aqui Beleza Aqui Parece Que a gente Conseguiu Prender Todo mundo Aqui Vamos duelar Com esse Merda Aqui O Caro Menon É Muito Forte Os Espartanos São Tudo Morrendo Aqui Eles São Fortes E Tudo Mais A gente Tá Acabando Com Isso Tá Sobrando Nada Aqui Vamos Vim Aqui Com As Nossas Carruagens Nossa Esses Caras Tão Muito Louco Correndo Aqui Bufa Aqui Com Menon Chama Aqui O Cerbero Tá Tancando Muito Louco Aqui Vamos Atacar Os Lanceiros Com Armadura Aqui Vamos Vim Aqui Maluco Cachorro Tá Tancando Todo Mundo Aqui Vamos Atacar Os Marteladores Aqui Ah Lá Os Gigantes Batendo Perfeito Cara Aqui A Botou Pra Correr Vão Vim Aqui Acho Que A Maioria Desses Caras Aqui Não Vão Tacar Veneno Aqui Não Sei Se Vai Dar Certo Os Espartanos Estão Lutando Até Morrer Cara Que Isso Unidade Mais Roubada Do Jogo Até Agora Né Conseguimos Aqui Não Sei Como Ativa Aristia Aqui Mata Os Espartanos O Cerbero Quase Morreu Cara Olha Isso Cara Se o Cerbero Tivesse Morrido Ele Não Voltava Mais A Vida Já Aviso Logo Cerbero Morreu 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 Vou Tentar Curar Ele Mais Um Poco Aqui Acho Que A Gente Ganhou Essa Batalha Cara Esse Espartano É O Herói Da História Né Aí Morreu Carai Quebrou Quebrou Que Uma Pedra Legal Vencemos Maluco Eu Vou Te Contar Eu Vou Te Contar A 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 Perdemos uma unidade... Não, não perdemos espadachim nenhum. Pensei que a gente tinha perdido os espadachins que a gente recrutou, mas a gente não perdeu ninguém. Vamos ver se atropelar dá mais dano do que clicar. Eu acho que atropelar dá mais dano do que clicar em cima. Machadeiro renomado. Vamos matar o bastante que a gente conseguir aqui. Pra gente não ter problema com esses caras depois. Atropela, atropela. Atropela que os caras dão porrada depois com a lança. Eita que tá matando um montão. Eles vão pras árvores. Aqui não vai dar pra matar mais não. Beleza, só encerra. Ah! Aê, nós perdemos a portadora de cajado, a carruagem leve e a infantaria Manfit. Eu vou só trocar. Vamos pegar recebê-los. Prece de efesto atendida. Tá bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 17, eu perdi umas unidades de verdade, hein. Eu tenho só um lanceirinho fraco. Eu poderia recrutar mais. Deixa eu ver. Eu posso destruir essa cidade aqui. Vitória incontestável. Acho que eu vou até fazer isso agora, né. Vamos lá. Lembre-se do seu treino. Aê! Devastação total, maluco. Fiquei com um gigante quase morrendo aqui, mas tá tranquilo. Vamos pegar... Devastar e matar. Os caras são tão fortes que se eu não pegar devastar e matar... Os caras vão ter vantagem sobre a gente num nível absurdo. Deixa eu ver aqui. Ponto de habilidade. Menon ganhou ponto de habilidade? É o último ponto de habilidade dele, né. Pelo que eu me lembro. Ah, deixa eu ver. É. Esse aqui é o último. É o último ponto de habilidade. Vamos fazer o seguinte. Ah, servo do faraó. Ah, o Urgate. Qual o melhor lugar aqui pra recrutar, que eu não tenho a mínima ideia. Aqui tem uns espadachins. Aqui tem uns velhos. Deixa eu ver. Na pata me permite recrutar portador do cajado. Mas eu não vou mais recrutar esses caras. São unidades de tier baixo. Ah, vamos pegar... Talvez eu deva pegar esses espadachins aqui, ó. Dano. São melhores do que esses... São melhores do que esses... 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 Rupi-shoes. Ah... Vamos pegar esses caras aqui. Eles são melhores do que os Rupi-shoes. E eu vou poder mandar embora esse merdinha aqui. Tchau. Acho que eu vou mandar embora esse cara aqui do porrete também. Adeus. Ah... Vamos ver. Pronto. 18 desses caras... Agora eu tô com só espadachim no meu exército. Ah... Talvez eu deva recrutar mais uma carruagem. Vamos lá. Duas carruagens atropelando os inimigos. Vai ser muito mais eficiente. Talvez eu deva recrutar um gigante. Deixa eu pensar. Ah... Eu preciso de lanceiros agora, né? Aí é complicado. Ah... Junta um no outro aqui. Deixa eu ver. Acho que eu posso recrutar lanceiros espirituais agora, né? Conforme eles vão morrendo, eu troco. Ou eu recruto dois lanceiros fracos pra fazer o flanco do exército. Ah... Defesa boa, inabalável. Vamos recrutar uns dois aqui. Só pra eu ter. Vai levar... Vai levar... Vai levar um turno aqui. Eles vão vir bufados. Mas pra mim é o suficiente. Pra mim é o suficiente. É só o que eu preciso. Ah... A Helena tá aqui, ó. A Helena está residindo neste povoado. What the fuck? Eu tenho como pegar a Helena de Troia pra mim? Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que eu não tenho como pegar ela pra mim de Menon. Talvez eu até consiga, mas não sirva como uma mecânica de facção. Ah... Não tem como... Nossa, não tem nem como atacar esse lugar aqui, mano. Esses caras vão ter que passar fome mais um turno aqui. Vamos lá. Passem fome aí, seus... Seus... Seus cocôs. Vamos lá. Atacaram a gente no campo de batalha, é? Tá bom. Sentirão a ira. A ira dos etíopes. Vamos lá. Vocês vão perder feio essa batalha. E vamos lá. Vamos se posicionar bem aqui. Vamos vincar pra trás com os nossos escaramossadores. E vamos usar a carruagem mais os centauros. Pra causar um estrago nos inimigos. A gente vai ter que aguentar. Eu vou pegar esses caras aqui com os centauros e a carruagem. E a gente vai ter que aguentar muito tempo aqui nessa batalha aqui, cara. Vai ser difícil. A gente tem o bônus da armadura dos deuses, que vai nos ajudar. Mas só vai nos ajudar no começo. Porque conforme vai chegando as unidades mais fortes, a gente vai tendo dificuldade. Pelo que eu tô pensando aqui... Ah, mano. Olha a carruagem presa na árvore, cara. Tá de palhaçada, né? Tô querendo fazer uma estratégia mó interessante aqui. Os caras agarrados na árvore ali. Vamos lá. Tá demorando a chegar ali. Tamo quase chegando aqui. Carruagem vai demorando... Vai, carruagem, filha da mãe. Os caras tudo demorando aqui, né? Vamos vir aqui com os centauros. Enquanto a carruagem vem pra cá. Atira andando. A gente vai dar muita flechada aqui, mano. Mata aqui, meu general. Mata esses caras aqui. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Enquanto a gente faz a formação aqui bonitinho. Esses caras não vão aguentar. Esses caras tão tudo morrendo já. Carruagem, centauro, tá tudo morrendo. Eu vou usar a carruagem pra isso. É... O melhor uso da carruagem é esse aqui. Os caras tão vindo. A gente vem pra cá. E ataca os caras aqui. Mira no general inimigo. Dá uma saraivada ali na direção deles. Será que a gente consegue? Ah lá. Acertou vários. Ô caralho, vem pra cá. O que vocês estão fazendo aqui de parado aqui? Esse cara já tá morrendo. O general... Vamos pro melee. Vamos pro melee pegar esse cara aqui que ele já tá morrendo. Manda o gigante pra cá. Esse flanco é o mais fraco. A gente precisa de gente aqui. Vamos atacar aqui. Tá voando onda aqui, maluco. Complicado, hein? E esses caras aqui enchendo o saco? Vamos matar todo mundo aqui? Ou vamos vir direto pra cá? Que é a melhor coisa que a gente faz. Enquanto a gente taca a lança nesses caras aqui. Ah lá, matamos esse cara aqui. Vamos matar esse outro cara aqui. Por algum motivo a gente tá morrendo com esses caras aqui. Vamos atacar pelas forças aqui. A carruagem a gente tem que mandar pra cá também. Caramba, mano. Por algum motivo a gente... Não conseguiu tancar esses malucos aqui. Vamos ativar as habilidades aqui. Esse cara vai morrer. Esse cara não vai tancar os espartanos. Os espartanos vão matar ele. Beleza. Botamos geral pra correr pra carruagem aqui. Carruagem botou geral pra correr aqui, cara. A gente saiu atropelando os caras, maluco. É isso mesmo? Atropelando geral aqui com a carruagem. Não deu nem tempo de... De pegar os caras na porrada aqui. A carruagem comeu os malucos aqui. Estamos quase ativando a habilidade especial. Vamos lá. Pronto, a aristia foi ativada. Vou mirar naquele maluco ali e conseguiu. A carruagem acabou com os caras aqui. Eu acho que a gente consegue... A gente tem que sair agora. Sai, carruagem. Sai daqui, carruagem. Então a gente tá ferrado. Vamos mirar naquele cara ali. Pra ver se consegue matar. Vamos lá, espartanos. Eita, conseguimos aqui. Acho que aqui já era. Os dois gigantes aqui, eles deram conta aqui. Maluco, essa batalha foi boa. Olha o tamanho do exército inimigo. Boa, matamos o herói inimigo. O jogo falou que foi Hades, mas foi a gente. Aê, matamos aqui. Vamos mirar aqui. Beleza, tomou já aquela saraivada bonita. Conseguimos aqui. Mira aqui também. Aqui tem que recuar. Enquanto a gente não perder as melhores unidades, que são javelins e tudo mais, a gente tá bem. Vamos mirar aqui com a saraivada aqui. Vamos ver se ele vai usar. Usou. Nossa, mas tá caindo. Ó, ó. Tá caindo. Caiu mal essa habilidade aqui. Não foi muito bom o uso dela. Putz, tô agarrado na árvore. Aí complicou a situação. Tá bom, vamos lá. Ataca aqui. Ataca aqui. Enquanto não matar aquele cara lá, a gente não vai ganhar. Enquanto aquele cara lá estiver vivo, a gente não vai ganhar esse aqui. É bom saber que a carruagem sobreviveu à batalha. O herói inimigo sofreu uma ferida. Ué. Ah, derrubamos um herói inimigo aqui. Beleza. Mata esses caras aqui. Esses gigantes aqui enchendo o nosso saco, hein. Parece que o cara tá morrendo. O que esse cara aqui tá fazendo, mano? Tem uns lanceiros com escudo batendo aqui nos meus carinhas aqui. Beleza, tamo ganhando. Não sei como a gente tá ganhando isso aqui. É nosso. GG, ganhamos. Matamos até o cara, o desgraçado do líder inimigo aqui. E se eu conseguir matar esses fundeiros renomados aqui, hein? Matar o máximo deles. Não quero enfrentar esses caras de novo, não. Não quero enfrentar esses malucos aqui de novo, não. Sai fora. Vamos lá. Fundeiros Locrios. Sai fora. Ah, não mata, não. Mas esses caras são muito ruins, esses batedores. Olha isso, cara. Não é igual o Total War. Não é igual o Shogun, não, maluco. Não é igual os outros jogos, não. Não mata ninguém. Caramba, eu perdi só uma unidade. Justamente a unidade em que eu falei pra... em que eu mandei usar a habilidade dos Elísio, né? O cara atacou a gente aqui, mano. Ah, deixa eu ver... Não quero lutar com esses três exércitos, não. Vou recuar. Meu, mais uma batalha. Vou recuar. Você tá louco, né? Ahn... Vitória acirrada. Caramba, mais uma batalha. Vamos lá. Vamos lutar essa última batalha contra esses caras aqui. Eles têm arpias. Era justamente o que eu queria no meu exército. Vamos lá. E vamos lá. Eu espero que essa seja a última batalha contra esses caras. E se o for, vai ser a humilhação final deles, né? Eles não vão ter mais condições de lutar. Olha essas arpias. Completamente diferentes das outras sereias que a gente enfrentou, né? As sereias, elas pareciam ser bem mais fraquinhas. Eu acho que eu consigo... Elas têm que caçar da selvagem aqui. Eu acho que eu consigo arregaçar elas com arco e flecha aqui. E matar bastante arpia. Tenho quase certeza que elas não vão nem fazer nada no meu exército aqui. Olha a quantidade de flechada, maluco. Se vier pra cima, eu vou ativar a armadura aqui. Já tá caindo tudo que nem mosca. Vem. Olha isso. Olha o tanto de arpia morrendo. Elas não aguentam, não. Já morre tudo já aqui. Tomou uma saraivada já aqui. Beleza, elas já correram as arpias. Já não tem mais arpia aqui pra encher o saco. O gigante fica aqui. Espartano vem aqui. Você vem aqui. Vocês vêm aqui pro lado. Vem aqui atrás, senão eu tô ferrado aqui. Gigante vem aqui. Ai, cacete. Vem pra cá vocês aqui. Eu não posso usar todo mundo pra lutar, senão morre todo mundo aqui, cara. Vem pra cá você. Você vem pra cá. Esses malucos têm que vir pra cá pro meio, se não tô ferrado. Vem pra cá. Vem pra cá. Meu amigo. Vou mirar nas arpias com a saraivada. Caramba, não matou ninguém. We couldn't kill anyone. Beleza, vem pra cá vocês. Caramba, tem uns malucos loucão dando a volta aqui. Vocês vêm pra cá. Parece que a gente conseguiu aqui, mais ou menos, segurar aqui. Esse cara aqui ataca. Ataca esse cara aqui. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Cercaram a gente com tudo que eles tinham. Eu vou matar esse cara aqui. Não tem muito o que fazer. Pronto, ativa a aristia. Melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Tentaram fazer meus aliados irem embora aqui. Não conseguiram. As arpias vazaram. Mas os demais não vazaram. Vem pra cá. Deu general muito forte, cara. Por algum motivo eu tô tancando tudo aqui. Os caras tão que tão aqui. Mas eu tô tancando tudo. Esses caras aqui tão parados. Pelo amor de Deus, gigante. Fica parado não, gigante. Esses gigantes tão lutando pra caramba aqui. Olha lá, o maluco girando o martelo. Se eu tiver como usar o bônus aqui, eu vou usar. Esses caras aqui não morrem. Vem pra cá. Meus arqueiros tão tipo muito longe. Carruagem tá no meio da treta aqui. Eu vou usar a carruagem de volta aqui pra tretar aqui. Porque eu não... Tem como deixar a parada não. Beleza, o herói inimigo morreu. Conseguimos. Essa que foi a saideira foi a vitória. Não acredito, cara. Conseguimos matar os caras. Caramba, maluco. Usamos metade das unidades. Porque as outras estavam meio... Meio mortas. Vamos lá. Recebê-los. Caramba, cara. Que dificuldade que foi, hein? Uma batalha seguida da outra. Junta esse cara aqui nesse aqui. Ou larga pra lá. Deixa eu pensar. Deixa eu ver como é que vai ser aqui o C. Ah, não tem mais nada. Pera aí, vamos lá. Pra não perder... Pronto, junta um no outro. Vamos lá. GG. Destruímos a cidade. Maldito inimigo chato, cara. Vou dizer uma... Nossa, perdemos o centaurinho. Ah, droga. Ah, antes o centauro batedor do que qualquer outra coisa, né? Caramba, cara. Que batalha ferrada que foi essa daqui, galera. Ahn... O page nível. Eu vou dizer pra vocês, maluco. O quanto eu lutei aqui. Alcance de unidade de projétil. Isso é muito bom pra matar os caras de longe. Ai, cara. Vamos ver aqui. Carruagem já tem. Ahn... O que que eu posso recrutar aqui? Vamos lá. Servo do faraó. Eu preciso de unidades novas. Ahn... Nossa, eu preciso de fato de unidades novas. Vamos chamar reforço daqui de Kerma. Que é justamente a Etiópia, né? Deixa eu ver. Vamos pegar mais um cara desse aqui. Vamos pegar dois malucos do cajado. Um só. Beleza. É o melhor que a gente pode fazer. Bom, eu vou encerrar por aqui. Caraca, que luta que foi isso aqui. Sobreviver a isso foi muito difícil, cara. Na moral. Tem que dizer o negócio aqui, cara. Foi difícil pra caramba sobreviver isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Poço de oferendas. E no próximo episódio, a gente volta com mais Total War Troy. Fui!